Nessa segunda-feira o comércio funcionou até as 14 horas e em seguida fechou as portas no centro de Caxias. Os bancos também tiveram pouca movimentação nos caixas eletrônicos. Muitos caxienses resolveram passear no mirante da balaiada. Então a gente veio dar uma volta aqui no mirante, porque a gente não costuma muito sair. Também no mirante encontramos quem estava trabalhando. Há exemplo do promotor de eventos Luiz de Carlos, que está fazendo parte do sonho dessa turma de formandos do curso de pedagogia do Centro de Estudos Superiores de Caxias. É uma outra forma da empresa estar trabalhando, justamente aproveitando o feriado, que é um momento ideal para a gente poder estar fazendo essas fotografias agora nesse momento. O ambiente é bacana, aqui dá para tirar fotos legais, dá para fazer outras coisas bem legais também, dá para trazer a família. Aqui é bem legal. Na véspera do dia dos professores, também não houve aula na rede municipal de educação, porque os professores já haviam antecipado. No shopping da cidade, as lojas também fecharam as portas, por conta de um acordo com os lojistas. Funcionou apenas a praça de alimentação e o cinema. Eu gostei do feriado, que eu posso passar mais tempo com as minhas amigas e a minha irmã. Vamos assistir ele disso e ela disso o filme. Outras áreas de lazer do shopping também funcionaram. Algumas famílias aproveitaram para alugar os minicarros, a fim de proporcionar uma experiência aos filhos. A gente vai ter também outras promoções, outros brindes e outras formas de entretenimento para as crianças aqui do Caxias Shopping. Eu pensei em trazer no dia das crianças, mas aí o tumulto era bem maior, então deixei para hoje, que é mais suave, mais tranquilo. Outros tantos caxienses resolveram mesmo aproveitar no Parque Balneário Veneza, tanto no Espaço Kid, quanto no Lago. É um lugar legal para se descontrair, curtir, respirar o mar puro. E só isso mesmo, ficar aqui e espalhar as ideias. E aí Tchau, tchau.